Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar de Overwatch. Eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. Uma delas é sobre uma lista que o Jeff Kaplan mostrou pra gente no fórum oficial sobre o competitivo, né? Sobre os heróis que são mais utilizados em cada elo. Então ele listou 10 personagens de cada elo do bronze ao Grão Mestre, mostrando quais são os heróis mais utilizados pelos jogadores no competitivo. E a outra notícia também é sobre uma mensagem também no fórum oficial do Michael Hsu falando sobre a antiga Mercy. Então bora pro vídeo que eu vou explicar tudo isso pra vocês. Bom, vamos começar então pelo competitivo. Jeff Kaplan foi no fórum oficial do Overwatch dois dias atrás, listando os 10 personagens mais utilizados em cada elo. Eu vou citar o top 3, mas eu vou deixar uma tabela completa pra vocês com todos os heróis, beleza? No bronze, os heróis mais utilizados são D.V. em primeiro lugar, Mercy em segundo e Junkrat em terceiro lugar. No prata é D.Va, Moira e Mercy. No gold é D.Va, Moira e Mercy também. No platina muda um pouco, é Moira, D.Va e Mercy, a Moira vem em primeiro lugar. O que acontece também no diamante, a Moira vem em primeiro lugar, a D.Va em segundo e a Mercy perde um pouco de espaço para o Genji. No mestre, a D.Va volta a liderar atrás de Moira e Mercy. E no Grão Mestre, a D.Va fica em primeiro lugar também, a Tracer em segundo e o Zenyatta em terceiro. Como eu comentei, tô deixando uma tabela aí na tela pra vocês com o top 10 de todos os elos. Uma coisa bem interessante que a gente consegue analisar com essa lista é que no bronze e no prata, o Junkrat vem sendo bastante utilizado. O que não acontece mais depois do platina. Depois do platina, o Junkrat praticamente some. Ele é um pouco utilizado ali no gold, ele ficou em sexto lugar. Mas depois disso, ninguém mais utiliza o Junkrat tanto assim. Usam apenas situacionalmente em algum mapa específico. Os dois heróis mais utilizados como suporte em praticamente todos os elos são Mercy e Moira. Essa lista é muito boa pra gente ver o que os Grão Mestre, os caras que são high elo, estão utilizando pra gente começar a utilizar também. E tentar melhorar com esses personagens que estão no meta. Agora vamos passar aqui pra notícia sobre a Mercy. O Michael Shue, ele foi no fórum oficial e falou umas palavras sobre a antiga Mercy. Ele veio falar especificamente sobre as linhas de voz que a Mercy tinha né, heróis nunca morrem. Então ele comenta o seguinte, que ele não sabe quanto tempo isso vai demorar, quando que vai chegar. Mas eles vão mudar a Valkyria galera, eles vão colocar as falas antigas da Mercy na Valkyria. Então heróis nunca morrem, vão voltar, essa fala vai voltar na Ultimate. Só que agora na Valkyria obviamente, uma pena que a Ultimate toda não vai voltar. Eu gostava bastante desse Ultimate, mas pelo menos as linhas de voz estarão de volta. Bom, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje nesse vídeo. Se for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E até mais, fui!